Olha, se você está aqui, eu tenho uma notícia para te dar. Aperte os cintos, porque o foguete vai decolar. Nessa aula eu vou te mostrar uma estratégia de gestão que vai fazer você ficar 60%, 70%, 80% mais rico, ou seja, aumentar o seu lucro 60%, 70% em apenas 15 dias de negócio. Implantando esse método de gestão, você vai transformar a sua empresa. Então me acompanhe, venha conhecer como é que funciona a política de desconto, o famoso Técnica do Pastel Chinês. Vocês já ouviram falar em ponto de equilíbrio? Vocês sabem o que é ponto de equilíbrio? Me digam aí, ponto de equilíbrio. Já ouviram falar o que é ponto de equilíbrio? Pois é, ponto de equilíbrio, gente, eu falei ontem também um pouco, é um faturamento, é um faturamento onde o meu lucro será igual a zero. Ou seja, é uma quantidade que eu tenho que vender para empatar, nem perder e nem ganhar dinheiro. Então a próxima vez que eu chegar na empresa de vocês, conversar com vocês, de alguma mentoria, a gente estiver batendo papo, vocês estiverem participando de qualquer treinamento nosso, a gente tiver um contato mais próximo, e eu perguntar para vocês, qual que é o seu ponto de equilíbrio? Você vai ter que me responder um faturamento. Ah, Léo, o meu ponto de equilíbrio é 300 mil, é 20 mil, é 80 mil, é 90 mil. É uma quantidade, 93 mil, 423, 73 mil e 900. É uma quantidade que eu tenho que vender no mês para empatar. Porque às vezes eu pergunto, o que é ponto de equilíbrio? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Aí a pessoa pergunta, ah, o meu lucro é igual a zero. Não, não é lucro igual a zero. É um faturamento onde, como consequência, o meu lucro será igual a zero. Tá? Isso que é ponto de equilíbrio. E aí, para a gente continuar, eu vou fazer uma revisãozinha de ontem. Eu falei ontem que os custos fixos, eles são escritos em valor monetário. Não é isso? O aluguel, ah, eu pago mil reais de aluguel. IPTU, eu pago 300 reais de IPTU. Telefone, ah, eu pago 250 reais de telefone. Salário, o salário aqui, a minha fonte de pagamento é 5 mil. São sempre valores monetários. Já o custo variável é um percentual do preço de venda. A comissão que você paga, aí eu pago 2% de comissão. O imposto, aí eu pago 10% de imposto. A taxa do cartão de crédito, aí eu pago 3% de taxa do cartão de crédito. Então, é um percentual sobre o valor que você está vendendo, sobre o faturamento. O faturamento de um produto é o preço de venda dele. Eu vendi esse produto, faturei nesse produto 100 reais. Ou seja, eu vendi ele por 100 reais. Então, é um percentual do meu preço de venda. Ok? Então, dito isso, feita essa pequena revisão, é o seguinte. Eu tenho um grande amigo, grande amigo. Uma pessoa muito especial na minha vida. Vocês ainda terão a oportunidade de conhecê-lo. Está entre, com certeza, absoluta as pessoas mais importantes da minha vida. Chamo até de segundo pai, que é o meu grande mestre, meu grande mentor. Pessoa que me deu uma grande oportunidade, que me mostrou o mundo da gestão, que é o Elton Petler. O que é que o Elton, quem é o Elton? O Elton é o fundador do Ideia Brasil. É quem fundou o Ideia Brasil. E ele... Eu conheci o Ideia Brasil como vocês estão conhecendo. Eu estava em busca de conhecimento. Isso foi há 18 anos atrás. Foi em 2002. Na verdade, 20 anos atrás. 20 anos. Foi em 2002. Eu tenho uma empresa em Porto Seguro também. Estava em busca de conhecimento. Conheci o Ideia Brasil e me envolvi com o Ideia Brasil. Hoje sou sócio da empresa. Sou parceiro dele direto em tudo que nós fazemos. E aí o Elton. Vocês ainda vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele é do Paraná. Do interior do Paraná. Uma família de quatro irmãos. Ele mais quatro. São cinco ao todo. Cinco filhos. E aí ele foi em determinado momento e falou com o pai dele. Pai, eu vou mudar para Curitiba. Vou fazer faculdade lá e etc. Com seus 16, 17 anos ali. Aí o pai dele falou assim. Beleza, pode ir. Mas eu não tenho condição de ficar sustentando lá e etc. Você tem que se virar. Beleza? Beleza. Aí ele foi fazer engenharia na Faculdade Federal do Paraná. Ele é engenheiro de formação. E aí, em determinado momento, ele estava lá fazendo cursinho. Chegou, foi começar a fazer um cursinho no centro ali de Curitiba. Tinha um prédio lá que tinha um cursinho. Embaixo tinha uma pastelaria de um chinês. Pastelaria de um chinês. Não tinha condições de ir para casa, almoçar toda vez. Muitas vezes ele não comia ali na pastelaria do chinês. Comia na pastelaria do chinês. E quando ele chegava lá, ele e mais três amigos, inseparáveis lá e tal. Aí eles chegavam lá para comer na pastelaria do chinês. Ele falou, chinês, me dá aí quatro pastéis. Vamos supor que o pastel do chinês era dois reais. Tá? Dois reais. E aí, ele ia lá e pedia lá os quatro pastéis e o chinês vendia para eles. Quatro pastéis, um pastel para cada um. Ok? Muito bem. Depois, eles chegavam lá no dia seguinte. Chinês, me dá quatro pastéis aí. Aí o chinês ia lá e falava o seguinte. Olha, se seu Elton comprar hoje oito pastéis, chinês faz a um e oitenta. Pastel era dois, chinês faz a um e oitenta. Aí, irmão, então beleza, me dá aí oito pastéis. Aí eles iam lá e comiam oito pastéis, dois para cada um, né, para os amigos lá. Aí no dia seguinte eles voltavam. Chinês, me dê aí, então, oito pastéis a um e oitenta. Chinês, não. Pastel de chinês hoje, dois reais. Mas o chinês ontem era um e oitenta. Ontem, um e oitenta. Hoje, dois reais. Então, tá. Então só me dá quatro pastéis. Não vou levar oito. Já que o pastel aumentou, só quero quatro. Aí, beleza, foi lá, deu quatro pastéis. Quando o Elton foi morder o pastel, veio um outro cliente chinês, me dá oito pastéis, um e oitenta. Aí o chinês falou, vai vender. O Elton quase voou no pescoço dele. Mas, peraí, chinês, acabei de pedir oito pastéis. Agora, pastel de chinês é oito também. É um e oitenta também. Se levar oito. Aí eles não entendiam o que o danado chinês fazia. Tinha hora que o pastel de chinês era dois reais, tinha hora que era um e oitenta. Eles não conseguiam entender a confusão que o chinês fazia. Não conseguia entender. O negócio era o seguinte. Imagine o seguinte. Imagine que o custo fixo do chinês é três mil reais. Tá? Custo fixo do mesmo. Acompanha aqui o raciocínio. O chinês tem um custo variável de cinquenta por cento, né, do preço de venda. Tá? E o preço de venda do pastel é dois reais e o chinês trabalha trinta dias no mês. Coloque dessa forma. Ele abre todos os dias lá do mês. Beleza? Pessoal, só um recado, tá? Eu vou mandar depois para todos os grupos a resposta e o cálculo da formação do preço de venda de ontem, do desafio. Beleza? E já está preparado já. Amanhã vocês vão receber no grupo de WhatsApp. Ok? Muito bem. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Olhem só. Atenção com a pergunta que eu vou fazer. Atenção com a pergunta que eu vou fazer. Eu tenho uma empresa, o pastel lá, o chinês, tem trinta mil de custo fixo, tá? Três mil, perdão, de custo fixo. O custo variável é cinquenta por cento do preço de venda. E o preço de venda dele é dois reais. Ele vende pastel por dois reais e ele trabalha trinta dias no mês. A minha pergunta é, quantos pastéis, atenção calculadora na mão. Calculadora na mão. Atenção. Quantos pastéis o chinês tem que vender por dia para empatar? Essa é a pergunta. Olhem só. O custo fixo do chinês, recapitulando, três mil reais. O custo variável do chinês, cinquenta por cento do preço de venda. E o preço de venda, dois reais. Então, vamos lá. Quando o chinês vende um pastel, o preço de venda dele é dois reais. Tudo bem até aqui? Quando ele vendeu o pastel por dois reais, quantos por cento vai embora e nunca mais vai voltar para pagar custo variável? A taxa do cartão, o imposto, os fornecedores, a massa do pastel, a carne, né? A comissão lá, se tiver vendedor e etc. Cinquenta por cento é para pagar o custo variável. Então, um real daquilo já está comprometido para poder pagar os custos variáveis. Aí sobra quanto para pagar os custos fixos da empresa? Porque ele ainda tem três mil reais para poder pagar de custo fixo. Pagou o custo variável daquele papel, ainda tem três mil reais. Me sobra um real. Qual é o custo fixo mensal dele? O custo fixo mensal dele é? Três mil reais. Correto? Ele trabalha quantos dias por mês? Trabalha, como eu falei, trinta dias. Três mil reais. Divido por trinta dias, então o custo fixo diário dele é? De cem reais. Ou seja, se o custo fixo dele é cem reais por dia e sobra um real por dia por pastel para ele poder pagar cem reais, isso significa que quando ele vender cem pastéis, cem pastéis terá pago o custo fixo diário, que é de cem reais. Ou seja, se ele pagou o custo fixo do dia dele, ele acaba de atingir o ponto de equilíbrio diário dele. Olha só, eu consigo calcular o ponto de equilíbrio por dia. Então ele sabe que quando ele vender cem pastéis, o custo fixo daquele dia está pago. Está pago. Ou seja, eu tenho que vender cem pastéis. Ok? Atingir meu ponto de equilíbrio. Beleza. Até aqui é uma questão de gestão aí de ponto de equilíbrio, etc. Talvez nem muita novidade para muita gente. Nem muita novidade para muita gente. Agora olha o que o danado do chinês fazia, gente. Olha o que o chinês aprontava. Me acompanha aqui. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é a seguinte. O que vai acontecer quando ele, o chinês, vender então o pastel número 101? O que vai começar a acontecer? Me diga. Coloquem no chat aqui, por favor. O que vai acontecer quando o chinês vender o pastel número 101? A partir do número 101, o que começa a acontecer na vida, na empresa do chinês? Vamos ver. Quero ver aí. Olha que eu pego um avião para comer essa trufa, hein? Manda ver, Marcio. Só chegar aí. Vamos lá. Lucro, lucro, lucro. Vai baixar o preço. Lucro. Ele vai começar a ter lucro. Ele começa a ter lucro. 100% de lucro, 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 lucro. Maravilha. Perfeito. Ele começa, então, no pastel 101, ele começa a ter lucro. Exatamente. Então, olhem só. O que ele fazia? A partir do pastel 101, se ele vende o pastel por R$ 2,00. Vendeu o pastel por R$ 2,00. Ele continua tendo custo variável? Continua. No pastel 101, mesmo depois do ponto de equilíbrio, qualquer pastel que ele vender, ele vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar a taxa de cartão de crédito, vai ter o custo com a massa, com a carne, com a cebola, com os temperos, vai ter o custo da taxa de cartão, da comissão do vendedor e etc. Então, o custo variável continua acontecendo. Ele continua tendo R$ 1,00 aqui de custo variável. R$ 1,00 de custo variável. Aí, começa a sobrar, já que o custo fixo está pago, começa, então, a partir dali, sobrar para o lucro R$ 1,00. Aí, o Elton chega lá e pede o que para ele? Quatro pastéis. Quatro pastéis. Quatro unidades. Há R$ 1,00 cada um dando lucro de R$ 1,00. Então, o chinês vai lucrar R$ 4,00 naquela venda. Tudo bem até aqui? Maravilha. O que o chinês fazia? O chinês chegava? Peraí, seu Elton. Peraí, meu amigo. Não compre quatro pastéis, não. Eu vou te fazer R$ 1,80. Se você me levar, oito pastéis. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ele continua tendo o custo variável. Continua tendo lá a taxa do cartão e etc. Os impostos vão colocar aqui, então. Continua tendo aqui para facilitar a conta, inclusive, o R$ 1,00. Aí, começa a sobrar, então, o restante. R$ 0,80 começa a sobrar para o lucro e não mais R$ 1,00. Só R$ 0,80. Ou seja, ele diminuiu o lucro dele, porém, ele está vendendo quanto agora? Oito unidades de pastel. Oito vezes oito, R$ 6,40. O chinês saiu de um lucro de R$ 4,00 para um lucro de R$ 6,80. Ou seja, ele aumentou em 60%. R$ 2,40 em cima de R$ 4,00 são 60% a mais de lucro que o chinês passou a ter, gente. Ele fica 60% mais rico. 60% mais rico. Porque ele entende dessa lógica e utiliza essa lógica de gestão a seu favor. E ele pode ainda ser mais agressivo se ele quiser. Ele pode dar um desconto ainda maior se ele quiser, que ele ainda vai ganhar mais dinheiro. Se ele vende por R$ 1,70, ele ainda continua ganhando dinheiro, mais dinheiro. Se ele vende por R$ 1,70, ele vai continuar tendo aqui uns 40% a mais de lucro ainda. Ainda? Ainda. Então ele vai muito mais agressivo para o mercado, vende mais, com um lucro menor por unidade, mas ao todo um lucro maior na totalidade daquela venda. Então ele aproveita o cliente que está ali dentro, aquele cliente que já ia comprar com ele, ele alavanca o ticket daquele cliente e vende mais. Porque ele sabe que os custos físicos já estão pagos naquele dia. Sabe quantos por cento da população empresarial sabe disso e aplica isso no dia a dia da empresa? 4%. Vocês já entraram, por acaso, nas lojas americanas? Vocês estão lá dentro das lojas americanas. Aí você está lá comprando um produto. Você está lá no setor de chocolate lá. Aí de repente a menina pega o microfone lá, olha, olha, agora que você que está aqui dentro da loja, corre lá na sessão de higiene pessoal lá, que agora você vai comprar 3 shampoos e pagar 2. Está dando 33% de desconto. Compre 3 shampoos e pague 2. Corre, corre, corre lá e tal. Você ia sair com chocolate, sai com 3 shampoos. Porque aquela sessão, já atingiu o ponto de equilíbrio, ela começa a ofertar para aproveitar as pessoas que estão dentro da loja e aumentar o ticket médio e vender mais e ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro. Só que, gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é simples de entender, mas para implantar isso com a segurança da empresa, tem que ter as informações. Só que isso aqui é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Quem entende isso de fato, chega um determinado momento que pode ir ainda mais agressivo e ganhar, aumentar as suas vendas em questão de 30 dias, aumentar o seu lucro em 70%, 80%, 100%, até 500% a mais. Até 5 vezes mais lucro. 500%. Nós temos inúmeros alunos, inúmeros empresários que aprofundam nesse método de gestão e transformam a realidade da empresa deles e os concorrentes acabam não sabendo o que está acontecendo. porque eles vão tão agressivos para o mercado que os concorrentes falam assim, como é que você está conseguindo vender por esse preço? Você vai tomar prejuízo, você vai fechar as lojas, você vai fechar a sua empresa. Aí passa um ano, o cara está andando de high-lux cabine dupla. Passa mais um ano, o cara está triplicando a empresa dele. Passa mais um ano, o cara está morando em uma mansão no melhor condomínio da cidade. Olha só o que que esses dois empresários, o que que aconteceu na vida desses dois empresários. Olhem só para vocês verem. Meu nome é Tiago, tenho 37 anos. Hoje a gente tem duas lojas aqui em Sete Lagoas, a LocTem e a LocMacFair. A LocMacFair, ela é mais antiga no mercado, ela tem 9 anos, a gente está comemorando esse ano 10 anos. 30 dias a gente trabalhou fazendo essa gestão, a gente teve um crescimento de mais ou menos 70% de nossas vendas. No primeiro mês. E a gente espera crescer mais no segundo e nos... O que que aconteceu? Nesses três modos que a gente fez, nosso faturamento já, em três meses, já deu aquela mudança, assim. Nosso lucro, na verdade o lucro aumentou 68% do nosso faturamento. E estamos na metade do curso ainda. Muito bem, pessoal. Olha só os resultados que os empresários começam a ter com tão pouco tempo. O que é mais importante aí, o que é mais impressionante, na verdade, é que com tão pouco tempo, questão de um mês, questão de dois meses, os resultados começam a aparecer de uma maneira poderosíssima. Muitas empresas que estavam no vermelho começam a ter lucros exponenciais. Exponenciais. Eu tenho um empresário, que é aluno nosso, que faz parte desse grupo, da nossa mentoria. Todos esses casos que vocês estão vendo aqui fazem parte da mentoria. E esse empresário que eu vou mostrar aqui agora, ele é de Nova Serrana. Nova Serrana é uma cidade do interior aqui de Minas Gerais e ele mexe com madeira lá, tem uma madeireira. E ele, o resultado, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado que ele teve. Esse resultado que ele conseguiu, ele conseguiu isso em 15 dias. 15 dias. Ele começou a implantar um método no dia 15 de julho, aproximadamente, no meio de julho. Foi do ano passado? Não sei se ano, ano passado. Acredito que foi. Em 15 dias, ele teve esse resultado que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é a planilha de custos dele. Eu vou mostrar aqui os resultados. Olha só. Isso aqui é o que acontecia na empresa dele antes. Ele tinha um faturamento de R$ 299 mil, R$ 296 mil. Esse era o faturamento que ele tinha. Depois, com o lucro, esse faturamento dava um lucro para ele de R$ 33.062,57. Isso era o que ele tinha antes. Isso era o que ele tinha antes na empresa dele. Isso era o valor antes. Beleza? Aí ele foi e me mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha só a mensagem que ele me mandou no WhatsApp. Ele me mandou R$ 403 mil de venda. Isso 15 dias depois que ele começou a implantar. 30% a mais de venda. Na verdade, eram R$ 35,71%. Já tinha aumentado as vendas de R$ 35,71%. Aí depois ele mandou R$ 435, está vendo? Eu não tinha visto a mensagem da segunda, na terça-feira ele mandou R$ 435, subindo. Aí eu respondi, ei, isso é impressionante, vocês estão de parabéns. Isso aqui é uma imagem que ele mandou do sistema dele. Aí eu falei, vai bater R$ 480. Isso era R$ 9,56 da manhã. Quando foi R$ 18,30, quando ele fechou o movimento dele lá, fechou a empresa, ele tinha vendido R$ 472 mil, R$ 714 com 13,9% de lucro. Rumo ao milhão ele colocou. Então ele depois saiu de R$ 296, e foi para R$ 472, com lucro de 13,9%, ou seja, um lucro de 65%, R$ 65 mil. Ele saiu de R$ 33 mil para R$ 65 mil. Ele aumentou o lucro dele, o faturamento dele, o faturamento dele ele aumentou R$ 175 mil, ok? Ou seja, 60% a mais de faturamento, e o lucro dele aumentou R$ 32 mil. Ele tinha um lucro de R$ 33 mil, aumentou mais R$ 32 mil, quase 100% a mais. R$ 98,73% ele ficou duas vezes mais rico em 15 dias. Só que ele é uma pessoa que pisa no acelerador a 500 quilômetros por hora. e ele falou, rumo a R$ 1 milhão. Olha o que aconteceu um ano depois, exatamente um ano depois. Bateu R$ 1 milhão, não foi nem um ano, foram 11 meses depois. Bateu R$ 1 milhão. No final do mês, ele falou, eu mandei uma mensagem para ele aqui, todo emocionado, parabéns, é demais, não sei o que, e tal, pá pá pá. Então olha só, o resultado, ele bateu R$ 1 milhão, o resultado dele então, hoje, nessa época que ele fez, bateu R$ 1 milhão e 55 de faturamento, então ele saiu de R$ 296 mil em 15 dias para R$ 472 mil e 11 meses depois para R$ 1 milhão e 55 de faturamento por mês. O lucro dele saiu de R$ 33 mil para R$ 263 mil, ou seja, um aumento de R$ 758 mil no faturamento e um aumento de 255% aumento no faturamento e um aumento no lucro de R$ 173 mil reais. 432% a mais de lucro, 5 vezes mais lucro praticamente, gente, 4,3 vezes em questão de um ano. Agora, por trás disso, o que tem por trás disso? Não é só a técnica que eu estou mostrando, não é só o método que eu estou mostrando, existe um comportamento por trás disso. Existe um comportamento onde não adianta eu mostrar o método e você, você, não pegar o método e fazer isso acontecer na sua empresa. Não cai no colo de ninguém. O método existe, o modelo de gestão existe. mas por trás disso, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso do seu apoio para poder estar mostrando esses resultados aqui amanhã de você. E o que você tem que fazer? Tomar a decisão de também implantar um método desse no seu negócio. também aprofundar o seu conhecimento de uma maneira simples, prática, objetiva, mas aprofundar mais no seu conhecimento de gestão e fazer isso acontecer na nossa empresa. Isso acontece com todo mundo que implanta o método. Com todo mundo que implanta o método. Olha só, vou deixar ele contar para vocês como é que foi o resultado da empresa dele. Rodem aí para mim, por favor. Olhem só o que ele tem para dizer. Olá, sou o Inácio Brandão, 27 anos. Sou dono da Brandão Madeiras. Começou há três anos atrás. Minha família sempre teve madeireira. Eu queria aumentar, cuidar algumas coisas, não concordava do jeito que estava sendo administrado, gerido e tal, tinha outros pensamentos e acabei abrindo minha madeireira em Sociedade para o Urbano em Alucerrano. Eu estava vendendo basicamente o que eu vendia e na mesmice que estava em Perdigão. Eu não tinha aumentado nada, não tinha implantado nada, não tinha melhorado nada, fazendo custo do jeito que eu aprendi antigamente. não era assim, eu precisava aumentar, eu queria chegar em um lugar mais alto. Aí eu procurei para ter uma aprendizagem. E o Leonardo veio até a minha empresa para a gente conversar mais sobre o curso. Fiz o primeiro módulo, eu fiquei, tipo assim, apaixonado, e falei, caramba, era o que eu precisava, tem que acelerar isso aqui e fazer isso e botar para acontecer. Fiz o, esse módulo e tal, achei, tipo assim, tudo o que eu precisava para aumentar. Por causa desse aumento de faturamento, a gente tinha um aumento de 7% ao mês e eu dando descontos, fazendo promoção, usando a metodologia do Ideia Brasil, eu ainda saí vendendo mais barato de um lucro de 7% para 17% ao mês. De acordo com essas vendas, eu consegui aumentar meu lucro em 5 vezes, vendendo mais barato, atendendo mais clientes, deixando mais gente satisfeita. Em percentual aumentou de 7% para 17%, valor monetário aumentou 5 vezes o lucro que eu tinha. E aí, gostou da técnica do pastel chinês? Pois é, essa é a ponta do iceberg. Por trás dessa técnica, existem algumas estratégias ainda mais poderosas que você pode ir ainda mais agressivo para o mercado e dobrar, triplicar, quadriplicar o seu lucro. Quer saber mais como fazer isso? Vai lá no final dessa página, clique no botão que tem lá e conheça todo o nosso método de gestão, todos os nossos treinamentos e se torne um verdadeiro gestor de impacto. Não perde essa oportunidade, não.